O ministro Teori Zavascki era natural de Faxinal dos Guedes, cidade que fica a cerca de 20 quilômetros de Xancherê, no Oeste Catarinense. O repórter Ederson Mores tem mais informações ao vivo pra gente, direto de Xancherê. Ederson, muito bom dia pra você. Como é que a notícia repercutiu por aí? Bom dia pra você, Rafaela, e a todos que acompanham a programação do SC Noir. Realmente chocou o município de Faxinal dos Guedes, onde Teori Zavascki tinha familiares e também muitos amigos, todos muito abalados com essa notícia. Ele ia pelo menos três vezes por ano pra Faxinal dos Guedes, onde ele gostava de descansar e não falar de política. E ficava na casa de uma das irmãs, a dona Delci. Ela não quis gravar entrevista, estava bastante abalada, mas o esposo dela, portanto cunhado de Zavascki, o alvor, conversou com a nossa equipe. E inclusive, na entrevista, durante a conversa, ele falou do desejo de que as cinzas de Zavascki fossem para o município de Faxinal dos Guedes. Vamos acompanhar. Nós ficamos sabendo pela televisão que caiu um avião e dentro desse avião existiam cinco pessoas e uma era o ministro Teori Zavascki. Aí eu liguei em Porto Alegre também pra uma filha dele, daí ela me disse, ó tio, eu não tô sabendo nada aqui, ninguém tá me dizendo nada. Mas aquele que sobreviveu não é o pai. Toda vez que ele vinha, nós sentávamos fazer refeição, bater papo e coisa e tal. E comentando do Lir que faleceu, que é irmão dele, que ele pediu por ser cremado, como foi, tudo certinho, como foi. Dizia ele, quem sabe o que, acho que eu quero também ser cremado. Quero ser cremado e minha cinza tem que ficar aqui em Faxinal dos Medos, porque essa é a minha terra, ele falou. Na intimidade, ele era o cara mais simples que você possa imaginar. Muito mais simples que eu. Ele tinha o quartinho dele lá, o apartamento dele lá, dizia ele, eu vou lá pro meu apartamento, ficava lá dentro e de manhã levantava até cedo, eu vinha lá com a vó, nós tomávamos chimarrão, tomávamos um café e ficava por aí passeando aqui pros jardinhos e ficava batendo papo e assunto da empresa, assunto... Só que política ele não tocava no assunto. Do trabalho dele, tu falava uma coisa e ele dizia, ele, pá, dizia, ele inventava outra coisa, mas ele não queria saber, ele era muito discreto.